Música Ó, Brinho, você tá aqui ainda? Tô Boa tarde Boa tarde Todo mundo aqui maduresta? Não, só olhando Só do motorista pra descer o carro aí, hein? Já motorista? É Tem que ir pra lá 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 Descubrir de uma hora E aí vai comprar lá E aí vai ficar E aí vai ver Há 10 esse para fora É o 18 Fala lá Vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL